Música Ai, que sonho Ei, acorda preguiçoso, vamos aprender com a formiga? Música A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa, a outra leva A formiguinha corta a folha e carrega Quando uma deixa, a outra leva Oh, que mistério glorioso Uma formiguinha ensinando o preguiçoso Oh, que mistério glorioso Uma formiguinha ensinando o preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Porque senão o tempo sobra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Porque senão o tempo sobra Ai, que sonho Tchau, preguiçoso em sua obra A formiguinha trabalha no verão Pra no inverno ter o seu pão Oh, que mistério glorioso Oh, que mistério glorioso Uma formiguinha ensinando o preguiçoso Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Deus não quer preguiçoso em sua obra Porque senão o tempo sobra Porque senão o tempo sobra Porque senão o tempo sobra Tchau, preguiçoso em sua obra Tchau, preguiçoso em sua obra Tchau, preguiçoso em sua obra Tchau, preguiçoso em sua obra